Música Está no ar o nosso Pódio Romano e eu vou dizer para vocês de casa se pode ou se não pode Juntamente com esse grande amigo, cantor, compositor e instrumentista Nando Borges Solta o som Música Eu sou o carnaval em cada esquina No teu coração, menina Eu sou o Pierrot e a colombina De o Barana Maralina que alucina a multidão Vamos alucinar a multidão que está assistindo a gente. Bem-vindo, Nando. Valeu, Romano. Quanto tempo que a gente não faz um programa juntos. Pois é. Agora ó, você falou aí, botar a galera, balançar aí, alucinar a multidão, é isso mesmo. Carnaval está chegando. Já começa aí a pilhar. Bora aí a academia para aumentar a resistência porque o carnaval vai ferver esse ano, viu? É tudo emendado, essa festa está tudo emendado. É tudo, está tudo... Agora, dentro da câmera aqui, deixa eu pegar a galera de casa. Gente, olha, eu sou perturbado e ele sabe disso. Vamos fazer um programa juntos, programa de TV, viu? Não é outro programa de farra não, viu? Porque eu não bebo, não. Nando, bebe? Rapaz, já tem três meses que eu não bebo. Estou decidindo não beber mais. Rapaz. Agora, Nando, me diga depois a fórmula aí de como é que você faz essa poder, o formol, porque depois eu vou contar a história de como é que eu conheci Nando. Mas vamos nessa. Aqui, o formato, a galera de casa manda as perguntas, né? E a temática de hoje é o que pode e o que não pode na vida de um cantor em cima dos palcos. E a gente vai responder as perguntas da galera de casa que está mandando e que mandou durante a enquete que a gente abre. E a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, que ele vai passar aqui, ó. Olha lá, Marquinha. GM Filme e Foto, para essa câmera aqui. GM Filme e Foto, você está com a mulher gestante? Nada melhor do que você vir com ela, bater a foto, né? Seu filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro. Enquanto você tiver, venha. Aqui tem um estúdio. Aí, bater a foto, deixar registrado lá. Naquele momento, mostrar para o seu filho depois, né? Olha, está na barriga da mamãe. Você, olhe, quer se vestir de cinderela, fazer aquela festa do seu colégio, traz a sua turma para cá, vem bater a foto aqui. Vai fazer uns 15 anos? Pronto. Então, está na hora de levar. O estúdio não está aqui, não. Ele também vai até você. Isso mesmo. Quer seguir nas redes sociais? Deixa eu ir lá. GM Filme e Foto. Atenção. Guia de Gato, M de Maria, Filme e Foto, tudo junto. Arroba GM Filme e Foto. Vai lá e fica aqui em Salvador, Bahia, no bairro Piatra. Qualidade é aqui. Já sabe, vai aparecer. Aí, GM Filme e Foto. Foi combinado, viu? Estou brincando. Foi, não? Atareceu ao mesmo tempo aqui. Vamos lá, Nando. Preparado? Sempre. Sempre. Vai dizer, pode ou não pode? Então, galera de casa, vem para a minha câmera aqui. Oi! Pergunta que você mandou para a gente aqui. Haja pergunta, gente. Olha isso. Tem a pergunta, mas não dá para responder a todo mundo, porque o tempo é curtinho. Mas, vamos nessa. Pergunta. João Pessoa, na Paraíba. Conhece? Opa! Já tocou lá? Não. Tocar não, mas conhece. Conhece? Conhece. Pois é, galera da João Pessoa, capital da Paraíba. Um beijão aí para a Paraíba. Pode o Rode passar na frente dos cantores durante um show? Pode, Romano? Rapaz, olhe para mim. Não pode. Porque... Não pode. Não pode, não. Porque esteticamente fica feio. É deselegante. A menos que seja uma necessidade crucial, algo grave que esteja acontecendo. Mas, tirando isso, faz parte do Rode ser discreto. Então, eu acho que não pode. Ele deve botar sua fantasia de sapo, dar seus pulos e dar outro jeito. Porque passar na frente do cantor é deselegante. Então, na minha opinião... A não ser um caso de força maior. Aí não tem jeito, né? Teve um caso, em Salvador, inclusive, que... Aqueles fogos que saem, né? Sim. Está pegando fogo na roupa do cantor. Na roupa do cantor. Aconteceu isso. Não só pode, como deve. Deve, né? Mas, tirando isso, não, né? É feio, é feio. Então, já sabe, gente, a opinião. Câmera para cá. Para cá. Pode? Não. Não pode o Rode. Então, você, Rode. Olha. Tem que ter todo aquele traquejo. Vai por trás. Ajeita que, às vezes, o retorno está caindo, né? Então, vai lá. De forma discreta. De forma discreta. O Rode bom é aquele quase invisível, né? Aquele que ninguém nem percebe. Agora, também, a produção tem que ajudar o Rode. Na hora de dizer, vai agora, né? Isso. E até, porque como agora tem ponto, né? Na época da gente, não tinha esses negócios de ponto, né? Era tudo um papel escrito, gente. Olha, faz isso, tá. Agora, agora é toda a tecnologia avançada. Na época da gente, não. Porque ele é mais gélio que eu. Mas vamos lá. Ele chegou a tossir. Mas faz parte do jogo. Não desentala, Nando. Vamos lá. Segunda pergunta. Tupã. Quando eu lembro de Tupã, eu lembro da minha querida amiga, Sibélia Tala. Ela fala tanto de Tupã. Eu não conheço São Paulo, gente. Infelizmente, não vou poder conhecer São Paulo nunca. E como todo mundo sabe, eu tive um acidente em 2013 e tenho pressão intercraniana. Não tenho como ir para São Paulo de carro, de avião, de nada. Mas um beijão aí para a galera de Tupã que acompanha os meus programas, né? O som de papo, o sexto, o pódio romano. E essa pergunta é interessante, né? Eu vou dizer aqui minha opinião e o Nando vai dizer a dele. Vocês de casa vão ter a opinião de vocês formada, né? Então, a galera de Tupã, em São Paulo, a gente não identifica a pessoa que fez a pergunta, né? E a pessoa é cantor, inclusive, e disse o seguinte. Pode, Romano, pode, Nando, o cantor errar a letra da música em sua apresentação? Pode. Sabe por que pode? Porque nós somos seres humanos, né? Não se deve, mas, né? Eu estou para ver qual artista que nunca errou. Poxa, eu sou campeão sul-americano, invicto de errar letra ao vivo. Mas, aí que está, você tem que ter os macetes, aprender os macetes, né? Então, eu tenho, agora eu, enquanto cantor errôneo, porque eu erro muitas letras, eu vou passar aqui a receita do bolo. Primeiro, se o branco vier, se você não lembrar de jeito, não tiver jeito, se eu tiver na saia justa e sabe que vai errar, solta para a galera que a galera sabe a letra. Vocês! É nessa hora que a galera lhe bota de novo no eixo. Você está aqui, vou errar. Aí você aí, vocês! Ou então, irmãozinho, fecha a boquinha, dá um passo para trás do microfone e começa a ler o lábio da galera, que a galera não erra a letra. A gente, os cantores erram, mas a galera não, ela sabe a letra toda. Agora, o meu maior recurso, quando eu erro, é eu crio essa que é a mais legal de todas. Quando é por acaso, às vezes é proposital, mas às vezes, quando eu esqueço uma letra ou errar uma letra, eu improviso, eu sou compositor. E aí eu peço a licença poética e meto outra... E, normalmente, eu crio uma letra baseada em algo que eu estou vendo ali da galera. Pega o contexto ali e puxa. E aí eu crio, mudo a letra, e aí deixa de ser um erro e passa a ser uma inserção incidental de uma obra autoral instantânea. Aí pronto, resolveu o problema. Agora, colocando o Nando na parede, aquele momento que todo mundo de casa adora. Botar o cantor na parede. Será que a gente está falando de erro de letra? Você já errou uma música sua? Oxe, fácil, fácil, fácil. Oxe, meu amigo, não tem... Inclusive, é o seguinte, eu já criei... Acontece isso com várias pessoas. Eu já criei outra música ao vivo, porque eu mudei a letra na hora, porque esqueci. Esqueci. Aí eu começo, já a música é minha, aí pronto. Aí é que você se veste mais ainda do papel autoral. E eu manto... Mas não tenho nem cerimônia de fazer isso. Faço tranquilamente. E brinco. Às vezes, quando o negócio está feio demais, eu brinco com isso. Agora, pior do que essa situação, eu vou dizer uma. É quando você dá branco total e você não sabe nem o que você está fazendo ali. de você vai cantar a música e simplesmente apagar a música na cabeça. Aí você lê o título da música e você... Essa música é minha, meu amigo. Rapaz, essa aí é pesada. E aí a música começa, a introdução começa e você... Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Já aconteceu. Vai aquele traquejo. Segura a percussão. Segura a percussão. Já aconteceu de eu chegar para um músico e ele... Como é mesmo? Começa. Mas, gente, é o que você falou no começo. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Não queiram exigir essa perfeição, não. Porque ela, inclusive, é chata. Não, eu tive uma vez uma situação, né? Eu tive uma situação que eu fui entrevistar o Flávio José e a emoção foi tão grande que aí, na hora, eu ia falar Fábio José, ao invés de Flávio José. Mas era emoção. Errar, mano. Mas, gente, uma das coisas que vocês... Olha, eu sou campeão. Outra coisa. Você falou de errar o nome. Se estourar o tempo do programa, porque é dele, viu, gente? É porque quando a gente não se vê há muito tempo... Olha, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes alguém vai me apresentar e ato falho. Aí as pessoas dizem assim, ah, deixa eu lhe apresentar aqui, Nando Reis. A pessoa não percebe que falou Nando Reis, não falou Nando Borges. Mas isso é muito frequente. E a outra pessoa olha e achando estranho, né? Nando Reis, aí fica assim... Aí fica aquele mal-estar e a pessoa que falou, às vezes, não percebe que falou isso. Isso aconteceu já muito comigo. E aí, tanto que, depois de um tempo, eu criei um show em que eu canto músicas só de Nando Reis. O nome do show é Nando Borges Canta Reis. E surgiu dessa negócio. Agora, um dia, a vingança veio. Um dia, eu vi uma entrevista na televisão com o Nando Reis, escrito Nando Borges. Eu comecei a rir. Eu fiz uma vez, pelo menos, isso não tinha que acontecer, né? Não. E a galera de casa que não sabe, gente, esse cara foi quem descobriu... O pessoal fala que é a minha princesinha, a minha diva. Eu tenho carinho por ela, todo mundo sabe. Guerreira, batalhadora. Ele, quem descobriu o talento da nossa querida Claudinha Leite. E por isso, eu vou pedir para ele puxar uma da Claudinha. Eu errei, não errei. Não errou. Então, já viu, né? Pirou minha cabeça e o coração. Feito bola de sabão. Essa música é muito boa. Muito boa mesmo. Vamos continuando aqui as perguntas, a galera de casa. Vamos agora para a terrinha aqui do lado, porque o estúdio, gente, cadê? O GM Filme e Foto fica aqui em Salvador, no bairro de Piatã. Venha fazer uma visita aqui, você quer fazer seu podcast, suas fotos, suas filmagens, já sabe, o endereço está ali no cantinho. E daqui a pouco ele aparece de novo aqui. Pergunta para a galera, a galera lá de Sergipe, Barra dos Coqueiros. Ô, Barra dos Coqueiros, ô, lugar maravilhoso de se visitar, de se morar. Vamos lá. Pode fazer playback sem avisar o público que o show não é ao vivo? Hum, vamos lá. Olha, veja só. Eu acho que teórica, vamos dizer assim, não pode. Não pode por quê? Primeiramente, se você anuncia que é um show ao vivo e o show todo vai ser playback, pode configurar uma propaganda enganosa na ótica jurídica. Quem está falando é o Gilberto da área do direito, certo? Mas hoje é tão comum, né? Às vezes o que acontece? O cantor está lá, fez uma maratona de show e aí acaba só que tem aqueles micos, né? De você pegar, falar o nome de um patrocinador ali, que é do outro. Então, não é recomendável, ainda mais se você vender, que é um show ao vivo, e não é ao vivo em si. Mas eu vou deixar a opinião de Nando, né? Bom, essa... Que é polêmica essa pergunta... Não é só polêmica, ela é complexa. Da minha amiga lá de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Não é só polêmica, ela é complexa. O que acontece é o seguinte, hoje, cada vez mais, a gente utiliza o que hoje em dia está sendo chamado de VS, né? Que é a utilização de... Da música tocada, mas ela está gravada. Ela foi tocada, né? Não é só sintetizador e tal. E aqueles canais estão gravados. Só que isso, cada vez mais, é híbrido, né? Tem uma parte que é tocada e uma parte que é gravada. E é tocado em simultâneo. E quem pensa que é fácil fazer isso, não é. Ao contrário, é bem mais difícil. Só que tudo é feito para que a gente ofereça um espetáculo de melhor qualidade, né? E alguns recursos, praticamente, são impossíveis de se realizar ao vivo, se não for dessa forma, a menos que você tenha uma orquestra. Então, só que isso não é de agora. Isso já vem de muitos anos, cada vez mais. e hoje, qualquer artista de médio porte para cima utiliza esse recurso. Exato. Então, aí que você fala assim, você está falando da voz e o resto, né? Porque o conceito é o mesmo. É o mesmo. Ao vivo é o conjunto, não é só a voz. Na verdade, o que está se oferecendo, se está oferecendo, é um espetáculo ao vivo. E aí, nesse quesito, às vezes, por exemplo, por exemplo, tem uma voz que está gravada e a outra está ao vivo, por exemplo. Aí, como é que você vai, juridicamente, defender isso? Não pode nada? Né? Então, é assim, primeiro, é complexo isso. Agora, eu vou contar uma coisa particular que aconteceu comigo e foi a salvação da lavoura. Exatamente aquilo que você falou, de uma turnê, de não sei o quê, não sei o quê, e chegou no último show e simplesmente era impossível. Eu estava com a garganta fechada, fiquei completamente sem voz, rouco, muito rouco, muito rouco mesmo, não tinha a menor condição. Ia cancelar o show. e eu tinha a voz gravada. Aí, meu amigo, eu disse assim... Encarnou o Nando Dublê. Nando Dublê. Aí, eu soltei o canal e aí, o que é que eu fazia? Eu ia gerenciando no momento de falar com a galera ou de dar a galera cantar. Eu dava um mute na voz, eu cortava a voz, deixava a galera cantar e fiz isso... Nunca tinha ensaiado, né? Foi um recurso... Na verdade, salvou o show, porque o show ia ser cancelado por falta de condição técnica. Não é que você vai fazer disso uma rotina, mas, às vezes, você salva a lavoura, né? Você ia cancelar. O que será melhor para a pessoa que foi assistir um artista que gosta não ter o show, cancelar o show porque ele está rouco, né? Ou ter o show e você nem perceber que ele não estava cantando e ter... Então, assim, porque você vai assistir um espetáculo e o espetáculo é uma coisa complexa, não é... É muito chato. É muito desagradável, entendeu? Então, assim, na hora que você só faz isso, aí, na verdade, você está oferecendo outro produto, né? Exato. Que não é o show. Mas, de vez em quando, utilizar um recurso desse, eu acho que a tecnologia está aí para... Você quer ver outra coisa? Mas eu vou colocar ele no paredão. Você já viram que o programa hoje... Tem quantas e quantas vezes... A produção tinha que durar uma hora, porque Nando, quando junta comigo aqui, a filha tem que ser o dia todo. Quer ver uma coisa assim? Quantos e quantos shows você que está aí em casa já foi e que tem uma participação especial num telão e que está gravado? Exato. Então, qual é o conceito disso? Entendeu? Por exemplo, freijar com participação de Cazuza. Aí, imagine quanto isso trouxe de emoção e de engrandecimento desse espetáculo. Aí, não, não pode usar Cazuza porque é gravado. Aí você... O show, ele vai continuar sendo bom, mas ele seria muito melhor com essa participação, entendeu? Então, não é uma coisa simples de responder, é muito complexo. E tem um risco também. Essa questão da participação no telão, eu já presenciei uma banda, não vou citar nomes aqui, até porque a banda são de grandes amigos meus, de no telão aparecer a participação lá e o cantor que estava junto, com a mania de cantar nas alturas, já não estava nas alturas naquele dia e aí ficou... Aí depois, terminou a música, aí queria mostrar que estava com a voz, aí ficava as técnicas, durante a sua dever se conseguia. Aí, canta em vocês, vai. Tal. E isso ficou feio, mas vamos lá que tem uma pergunta aqui. Não, espera aí, antes de você ir, eu tenho que contar uma história que aconteceu comigo que eu não vou dizer com quem fui, por uma questão ética, mas dentro desse mesmo conceito, olha que loucura, eu estou no meio do carnaval, recebo um telefonema de um dono de bloco me pedindo, pelo amor de Deus, que fosse para lá. eu disse, não, o que foi? Ele, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, quando eu cheguei lá, o cantor estava sendo vaiado, ele estava sem voz, ele estava sendo vaiado. Na hora que eu cheguei no trio, ninguém me preparou para nada, não conversou nada comigo, simplesmente pegaram um banquinho, botaram do lado da mesa de som, olha, eu não vou dizer quem foi, mas em off, eu até digo, para não, para não, porque é deselegante, mas assim, foi inacreditável o que aconteceu e eu só conto essa história porque tem, porque tem testemunha e eu fui, desci a avenida dublando ele, eu cantando e o microfone dele cortado e ele nem sequer percebeu e eu cantava, eu fiquei lendo os movimentos e tudo e fui cantando como se fosse ele e aí descemos a avenida, inacreditável essa história, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas eu fiz isso e no final do circuito uma pessoa da produção me abraçou e disse assim, olha o que você fez foi um ato de humanidade, eu nunca vou esquecer isso. Não, você é um ser humano ímpar, isso eu digo para todo mundo, até porque, gente, cara, é muito uso, mas vamos lá. Posso para a próxima pergunta aqui, Juazeiro da Bahia, na terra nossa, querida Veveta, pode cantar sertanejo dizendo que é forró? pode romano? Não pode não, cada um tem seu estilo, forró é uma coisa sertanejosa, não é isso não, eu já não consigo nem mais saber. Agora tem forrónejo, arroxanejo, não, ou é forró ou é sertanejo, forrónejo é você cantar forró e sertanejo. Ah, eu sei lá, para dizer a verdade, você falou, ah, eu sou das antigas, não sei o que, ah, eu acho que o Jasson é um véio, viu, porque eu não tenho, eu não tenho nem muita paciência para saber dessas coisas assim e tal, eu nem, eu fico atrapalhado, confuso com esses negócios, para mim. é um estilo, é... Forró, e até porque, assim, o gosto estético, eu gosto muito do sertanejo raiz, e amo forró, mas eu gosto do forró, pé de serra, daquele tradicional, Triângulo, Asabumba, Zanfona, Flávio José, não sei o que, aí para mim é sensacional, sensacional. tem mais perguntas aqui para você, pode deixar de falar os nomes dos compositores no programa de rádio ou TV? Gente, olha, vamos lá, tem, o pode aí vai ficar na, na questão de dever, de poder, né, se a apresentação for rápida, às vezes você não tem como, né, por exemplo, a gente cantou Bola de Sabão aqui, então se toda apresentação você falar o nome do compositor, né, então, o ideal é que o artista, ele sempre mencione, que como eu tive já entrevista com compositores aqui, a gente valorize. Mas é elegante, é elegante se falar. Eu acho que valoriza. Eu não vou dizendo que pode, deve, né, porque valoriza quem fez, né, quem está por trás ali. Próxima pergunta, lembrando que essa pergunta agora que eu fiz, foi de Nossa Senhora do Socorro de Sergipe, pessoal de lá. Próxima pergunta de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pode no trio elétrico passar e não falar com a imprensa? Não, não pode. porém, tem determinados locais que não queiram que eu diga, porque o meu programa não é de fofoca, eu sei que tem artista que é proibido de falar o nome de certas emissoras, certo? E isso é falta de respeito com nós, né, eu como diretor, como membro da Associação Nacional Internacional de Imprensa, isso está erradíssimo. Você não pode proibir, o artista acaba se queimando com a imprensa por conta disso, mas você sabe que existe. Ah, não, existe sim. E é muito chato isso. Ruim. Aliás, o mundo está muito chato. Eu estou doido que a nave venha me buscar. Olha. Última pergunta. Pode cantar rocha no São João? Pergunta de Campina Grande da Paraíba, terra do forró. Pode cantar rocha no São João? Olha, vamos lá. Pode ou não pode? Para mim, não pode. Gilberto Romano, não pode. Certo? Eu sou daquela linha da música do Gangue do Samba. Chochuá, cada macaco no seu galho. Certo? São João tem que ter a tradição. Se a banda de arrocha mudar o seu repertório e transformar no forró de raiz, de sanfona, triângulo, assabumba, aí sim. Nando, é cantor de axé. Ele transformando o repertório dele, como o Saulo faz, como o Luiz Caldas faz, para forró, aí sim. Pode. Mas você cantar o arrocha no São João, me perdoe, para mim, não pode. Nando, sua opinião? Ah, minha opinião. É outra questão polêmica e complexa. A minha resposta é depende. Depende da proposta da festa. Depende do... Porque, às vezes, você vai para uma cidade que é muito tradicional. Tem festas juninas que são mais cosmopolitas, que cabe tudo, bota banta de rock, faz uma mistureba danada. Assim como o Carnaval da Bahia virou. Eu fui radicalmente contra, briguei muito para que não tivesse, para que preservasse a nossa cultura, como lá em cima fizeram lá em Pernambuco, que eles preservaram mesmo a cultura do frevo, bloquearam aqui, não entra, pronto, e acabou. E é bacana isso também. Mas, por outro lado, a gente não pode simplesmente desprezar o gosto popular, porque tudo foi feito através da evolução. O forró não nasceu assim, ele se tornou assim. E outros tantos ritmos que vão pescando de uma coisa, e aí se torna híbrido e vira outra coisa, isso faz parte da evolução. Embora, eu, esteticamente, o meu gosto prefere as coisas mais tradicionais. Mas, eu acho que... Eu não gosto. Talvez possa... Se for uma pessoa fechada, até relevo, mas em praça pública... Mas eu acho que... Acho que muito mais grave é, por exemplo, o poder público contratar bandas cujas músicas elas agridem a mulher, ofendem a família. Isso sim. Eu acho que aí, inclusive, cabia até o Ministério Público entrar no circuito, porque isso, pra mim, não pode de jeito nenhum. Concordo. Aliás, eu fico muito decepcionado das pessoas consumirem isso. Não, eu fico decepcionado da fiscalização, tá vendo aquilo ali, às vezes, não toma devida providência. Acho que isso é muito mais grave. Vamos lá. Estamos chegando no finalzinho. Passa rapidinho o nosso Podio Romano. Lembrando, nosso patrocinador GM Filme e Foto, siga lá no Instagram. Vou fazer a propaganda completa aqui, viu? Vai visitar eles. Fica na Rua Santa Bárbara, número 5, no bairro de Pietã, Salvador, Bahia. Venha fazer sua foto, hein? Vai fazer sua filmagem. Eu falei, seu podcast, faça como eu e com muita gente que já está frequentando aqui. E detalhe, quer levar até a sua empresa, sua festa, eles também vão. E olhe que pode pedir, vai, liga lá, diz assim, olha, Gilberto Romano falou para dar um desconto, viu? E ele vai dar. Vai dar desconto ou não vai? Olha, ele falou claro. Então, já sabe, né? Está registrado, viu? E, Nando, mais uma vez, brigadão. Foi massa, viu? Eu adorei. É o irmão. E gostei muito, quero elogiar aqui, o nível das perguntas. Não, tem mais perguntas aqui. Muito bacana, viu? É que o pessoal reclama, mas, gente, eu prometo a vocês que vai passar a ser uma hora. É que a gente está estudando todo esse formato, né? Começou pequenininho, em 30 minutos, né? Mas é porque a maratona é muito grande, né? Banda para cuidar, TV para cuidar. E, Nando, contato de show. 555 que passa no exterior. Qual é a minha câmera? Qual é a minha câmera aqui? 5571-991414970. Instagram? Nando Borges, oficial. Oficial, pronto. Agora, gente, olha, tem uma música que marcou a minha adolescência e foi quando eu tive o primeiro contato com esse cara aqui. A nossa diferença de idade é pouca, viu? É porque eu brinco, mas é porque eu saí em bloco muito cedo, né? Cheguei a me emocionar aqui. Mas vamos botar o bloco na rua? Há quem diga que eu dormi de toca que eu prendei a boca que eu fugi da briga que eu caí do galho que não vi a saída que o durante o quid quase mil Aí, direto o refrão, vem lá. Eu quero é botar meu bloco na rua Agora, botando o bloco na rua vou fazer um... Puxa a sua, bora! ...lançamento de ouro, vamos lá! Carnaval! Bateu no coração Não tem jeito, não Não tem jeito, não É só dizer que sim E o meu carnaval não vai ter mais fim Bateu no coração Não tem jeito, não Não tem jeito, não É só dizer que sim O meu carnaval não vai ter mais Quando eu encontrei a minha paixão Eu ainda falto encontrar a minha paixão Minha paixão são vocês aí de casa que a gente se vê no próximo domingo no nosso Poder Romano Tchau, galera!